Oi pessoal, sejam bem-vindos ao canal CCM Estou de volta aqui fazendo mais uma jaqueira Depois de um longo outono Passei um tempo sem fazer jaqueira Tenho feito pouca jaqueira Tenho trabalhado muito E essa semana eu resolvi vir aqui dar um alô Rever vocês aqui de forma mais espontânea E logicamente Acompanhado da pranchetinha do Joel Santana Para eu não esquecer de nada Pai Oi filha Não esquece de falar da minha mãe Cara, pode crer filha Pessoal, hoje é dia das mães Então eu quero aproveitar aqui E mandar um grande beijo Para as mães da galera que está assistindo a gente Para as esposas, para as filhas Enfim, um parabéns para todas as mães E esse bonezinho ridículo Que eu estou hoje aqui É de uma empresa que não existe mais A Empresa de Navegação Aliança E eu tive o prazer, tive a satisfação De começar a minha vida lá na Aliança E nessa época que eu trabalhei Na Empresa de Navegação Aliança Que não é a mesma aliança de hoje, tá pessoal? Era outra aliança Eu trabalhei num navio Chamado Alessandra Um SD-14, galera Um SD-14 jumbolizado para contêiner E eu tive a alegria, a felicidade De trabalhar no Alessandra Esse navio Eu trabalhei nele dois anos E até entreguei ele na Europa Na época que ele foi vendido Então, desse Alessandra aqui Eu me livrei dele em dois anos Mas da minha mulher Alessandra Eu já estou casado há 22 Mais 10 de namoro 32 Até hoje Nunca consegui me livrar dela Graças a Deus Alê Um beijo Feliz dia das mães para você E como a minha mãe Não costuma assistir meu vídeo Mas eu mesmo assim Não vou correr o risco Mãe Dona Quitéria Um beijo para você Também Te amo, mãe Feliz dia das mães para você também Já pensou minha mãe ver Eu homenageando a mãe da minha filha E não homenageando a minha própria mãe Vai ficar chato Então, galera Dona Quitéria, minha mãe Alessandra, mãe da minha filha Um beijo para vocês E para todas as mães da galera Que está assistindo a gente aqui Bom, galera Seguindo a minha pauta Aqui na pranchetinha Esse bonezinho aqui Já é Bonezinho da época de aliança Era um bonezinho Um pano King Quando você lavava Aí ele encolhia Então tu vai botar na cabeça Só cobre o coco E olha que a minha cabeça é pequena E ainda estou Da sua careca Então tu imagina Um cearense Imagina o Glau Botando esse boneco Ia cobrir só o cocoroco dele Ia aparecer até aquele Aquele negocinho de judeu Esse bonezinho da aliança Mas porra, galera Isso aí é quase 30 anos atrás Então vamos dar um desconto É, rapaziada Vamos lá Coro Vamos com o coro Vai comendo essa jaqueta Olha só Vou falar agora do engajamento Pessoal A gente passou de mil seguidores A gente já está com quase mil e cem seguidores Loucura, loucura, loucura Eu jamais imaginei que a gente fosse atingir esse público Eu conheço, sei lá Cento, cinquenta, duzentas pessoas E de repente a galera começou a compartilhar nossos vídeos técnicos E a gente hoje já está com quase mil e cem seguidores E quando eu vou olhar as estatísticas aqui A gente tem seis mil Cara, imagina, seis mil pessoas assistindo nossos vídeos com frequência Então, cara, isso é muito bom Eu agradeço Primeiro a vocês que estão perdendo o tempo de vocês assistindo Espero que estejam ganhando alguma coisa Algum conteúdo técnico Ou na pior das hipóteses estão confirmando aquilo que vocês já sabiam Segundo lugar Eu agradeço ao Glaumo, ao Stênio e ao Raul Que trazem material Porque como eu falei para vocês Eu não tenho como trazer material técnico para cá Infelizmente não dá Graças a Deus o meu trabalho Eu gosto muito do meu trabalho Tenho tido muita demanda Então, assim, eu não tenho tempo de produzir material Mas eu gostaria de produzir E divulgar conhecimento cada vez mais Mas eu não posso E essa galera, o Raul e o Glaumo e o Stênio Eles têm feito isso E, porra, com brilhantismo Todos os três estão se saindo super bem Eu tenho aprendido demais com o vídeo deles Isso está muito legal Eu ajudo, a gente faz pauta A gente se reúne Para a gente discutir os assuntos Eu ainda continuo escolhendo as prioridades Os assuntos, mas eles têm toda a liberdade Estão desenvolvendo do jeito que eles estão achando melhor para eles Então, isso daí é muito legal Agradeço aos três E agradeço ao pessoal que tem acompanhado a gente A galera que está vendo, mas não segue Clique em seguindo Que é para eu ter, vamos dizer assim, uma ideia maior Eu já falei para vocês aqui em outras oportunidades Que a gente não é um canal comercial A gente não tem pretensões de retorno financeiro A gente só quer aqui mesmo engajamento no sentido de divulgar conteúdo técnico E mesmo porque o nosso público é muito pequeno, tá pessoal? Então, retorno financeiro e engajamento É assim, se inscreva, se inscreva Não é muito por aí O nosso lance de ter engajamento é para a gente saber Se a galera está gostando ou não do material que a gente está trazendo E se alguém tem sugestão ou não Já tem tido várias sugestões, tá? Então, assim, eu agradeço demais A gente tem aí cerca de 6 mil pessoas que têm seguido o nosso canal com frequência Desses 1.100 são inscritos Então, dá para a gente chegar aí a uns 2 mil inscritos A gente está num ritmo aí de 200 por mês Então, esse número, para uma pessoa como eu Que não faz nenhuma divulgação Nem o Stênio, nem o Glauman, nem o Raul A gente não faz nenhuma divulgação, galera Esse aumento é orgânico, totalmente orgânico São de pessoas que passam para outras pessoas Tá legal? Então, isso é muito bom Eu quero agradecer vocês Os meus amigos de primeira hora Aqueles que começaram comigo lá primeiro É esses aí, pô, eu falo com eles todo dia Estou sempre agradecendo Então, pessoal, muito obrigado aí pelo apoio E dar like é bom Porque aí eu tenho ideia do alcance do vídeo, tá? Então, se você der like ou deslike, no caso E comentário Isso me dá o retorno do Como é que está o impacto desse vídeo Que é para a gente trabalhar mais em cima Ou diminuir a frequência desse tipo de assunto Tá? Então, mais uma vez, obrigado Então, um agradecimento, já falei Sobre o vídeo do Lloyd O pessoal tem me perguntado Eu estou preparando aqui Um vídeo falando sobre Lloyd brasileiro Mas é uma coisa simples É como se fosse um Vamos dizer assim, um documentário Mas uma coisa bem amadora Bem do nível da minha jaqueira aqui, né? Mas, de qualquer forma, é uma coisa Que vai ser um registro histórico Eu estou estudando material Jornal da década de 50 Então, eu vou fazer um materialzinho do Lloyd Talvez três ou quatro jaqueiras seguidas Mas, pela dificuldade Pela minha falta de tempo Eu vou deixar para trazer Os quatro juntos Ou os três Quando a gente completar um ano do canal Que vai ser em julho Então, a partir do dia 4 de julho A gente completa um ano do canal CCM Então, eu pretendo fazer Meio que uma comemoração Fazendo esse vídeo do Lloyd brasileiro A molecada não sabe nem o que é Lloyd, né, cara? Então, mas o pessoal da antiga O pessoal mais antigo do que eu O pessoal da minha época A gente sabe o que significou o Lloyd Então, vai ser muito bacana Eu espero conseguir Fazer um vídeo minimamente A altura dos colegas Que trabalharam no Lloyd Então, isso também está a caminho, galera Bom, e para fechar Para fechar essa jaqueira Para ela não ficar muito grande E também pelo tempo Que eu estou sem fazer jaqueira Se ela ficar grande 15 minutos e 20 Vocês vão me perdoar Eu lembrei de um lance De um caso que ocorreu comigo Lá para 90 e pouco, mais ou menos E por que eu lembrei disso? Porque semana passada Teve um colega de uma outra empresa Um cara que foi para a Tica Que eu conheci E ele me ligou com uma dúvida Sobre o gerador E que o navio apagou Aí o gerador estava aquecendo Ele não conseguia acender Porque quando ele partiu o gerador O gerador já cortava por alta temperatura Aí eu comentei com ele Que ele era um diesel elétrico Tinha quatro geradores Que estavam parados Os grandes E que não precisavam usar o gerador de porto Bastava colocar um gerador daqueles Que estava frio Até ele esquentar E aí dava tempo De ele fazer as manobras de água E se por acaso não desse tempo Ele tinha o segundo Tinha o terceiro Tinha o quarto Quer dizer Então ele tinha uma sequência De geradores que podiam rodar Sem virar a bomba de refrigeração Que ainda dava tempo De ele fazer a manobra Aí a gente conversando Sobre isso Passou Pô bicho Aí eu me lembrei De um lance Que era um evento Que eu passei Numa empresa Que não existe mais Tá galera E um navio Que também não existe mais Mas um navio De gratíssima lembrança E recordação Nesse navio Eu estava recém formado Tinha dois anos de formado Eu tive o prazer Tive a sorte De trabalhar lá Era um navio Orgulho da Maria Mercante Brasileira Na época Um Fuconteira A gente fazia a linha Brasil Costa Leste Estados Unidos Último porto Fortaleza Primeiro porto Miami Nos Estados Unidos E na travessia A gente fazia na travessia O tempo estava bom Deixa eu dizer pra vocês Qual é a escalação Desse time Cara Não é sacanagem Não Isso é quase um dream team É uma seleção O chefe de máquinas Era o Nelson Lima da Silva Sujeito Inteligentíssimo Excelente chefe de máquina Um cara antigo Demais Muito safo Uma figura humana Também fantástica O subchefe Era um irmão Praticamente meu É um cara Que está na minha seleção É o ponto esquerdo Da minha seleção Na jaqueira número 5 José Luiz Rocha Valente Nosso bavá Era o ponto esquerdo Subchefe O outro Era um 3 terceiros Naquela época Tá galera Um terceiro Era o centroavante Da minha seleção Na jaqueira 5 Estevam Fares Filho Fares era o outro terceiro E o terceiro Terceiro Que era um 3 terceiros Era outro O cara Que é o zagueirão Da minha seleção Da jaqueira 3 Que é o nosso Ulisses Maciel Vulgo Tatuzão Então galera A gente estava lá Nesse navio Estava navegando Tranquilo Fazia travessia 8, 10 dias de travessia E no meio da travessia A gente precisou Fazer uma manutenção Mas era uma manutenção De certa forma Delicada Mas tranquila A gente tinha Eu não me lembro bem Tá pessoal Os detalhes técnicos Agora talvez Talvez eu não vá bater Em cima não Entendeu Mas o conjunto É que me interessa Contar Aí a gente reuniu Todo mundo Fizemos aquele pré-job Nós estamos falando Em 1990 e pouco Era diferente A gente vivia Numa marinha mercante Em que a gente Não tinha A mesma automação Que tem hoje A gente não tinha Nós Maquinistas Não tínhamos O mesmo nível técnico Dos maquinistas De hoje Em compensação A gente tinha Um espírito marinheiro A gente passava Um ano Dois embarcados A gente fazia Manutenção no meio Do mar Com um motor só Imagina Estou num motor só Hoje em dia A gente trabalha Com quatro motores Seis motores Igual o tal Stenor lá Agora no navio Com seis motores A bordo A gente tinha um motor só Os auxiliares E a gente navegava Fazia nossas travessias Então a gente tinha Um espírito marinheiro Um safir Que fazia muita manutenção A bordo A gente tinha esse espírito Bem diferente de hoje É claro que eu não quero Que volte tudo É o que era antes Era outro mundo Era outro tempo E a gente fazia As manutenções a bordo Aí a gente resolveu Fazer essa manutenção Aí nós combinamos Era uma válvula De água salgada Que a gente tinha que trocar Então o sistema Água salgada Bem pequenininho E a gente já tinha Um sistema de água de baixa Que rodava o navio todo E um sistema de água de alta Que era só para MCP Um MCP grandão E três MCAs da Rats De novecentos quilowatts Mais ou menos E um MCPzão B&W M-A-N Bormaster Um motosão Talvez 20 mil quilowatts Por ali E aí a gente resolveu Vamos fazer essa manutenção Para trocar essa válvula Do sistema de água salgada de alta Para a gente poder limpar o resfriador Então vamos aproveitar a viagem O tempo está tranquilo A viagem está boa Aí paramos o MCPzão E vamos lá tirar Aí está lá Tatuzão Fares e eu Três terceiros Vavá o segundo Coordenador de manobra Geson mecânico Fera Geson um abraço para você Estou sabendo que você está lá em Santa Catarina Um abraço Tiãozinho De saudosa memória Eletricista fantástico também Que já não está mais entre a gente E que era a nossa equipe Então a gente está lá todo mundo E aí de repente Pá Isola daqui Isola dali Aí isolamos o resfriador de alta E quando a gente foi tirar a tal válvula Que a gente meteu tal E tal Pá Pá Aquele negócio Abrimos Quando nós tiramos Água pra cacete E antes dela tinha uma retenção Que não estava vedando E a gente já tinha tirado a válvula Moral da história Tiramos a válvula Água pra caramba Salgada Entrando na bordo do navio E a gente um pouco preocupado Mas não muito Falei Pô Ainda temos a válvula do costado Então a gente Bom Estamos preocupados Estamos preocupados Mas estamos muito Não Está todo mundo na máquina Todo mundo tranquilo Bastante ferramenta Pessoal experiente De bobinho ali Só tinha eu mesmo Então qual era o cenário A gente tinha uma válvula Que a gente tirou E que estava vazando Caiu na água salgada a bordo Uma quantidade considerável De água salgada Vindo do mar Pra dentro do navio E a retenção Antes dessa válvula Não vedava Que foi a causa do problema Mas a gente A essa altura Um vazamento grande Pra gente colocar Outra válvula ali dentro Era difícil Porque o flange era apertado Tubulação de 5, 6 polegadas E a gente já estava Com as talhas preparadas ali Mas não estava na afeição De entrar com a outra válvula Então essa surpresa Deixou o pessoal Meio tenso Mas não muito Por quê? Porque a gente tem Uma válvula de costado ainda Entendeu? Então se a gente tem Uma válvula de costado A gente fecha a válvula do costado Isola totalmente A água salgada a bordo E vai lá e faz a troca Troca a retenção Troca a válvula Faz tudo de uma vez É jogo rápido Está tudo preparado Todo mundo no local do trabalho Então beleza Estamos tranquilos Aí o Vavá me chamou A mim e o Fares Falou Você e o Fares Ficam responsáveis Pelos auxiliares Eram 3 auxiliares Aí o que a gente vai fazer Nós vamos isolar A água salgada totalmente Os auxiliares vão ficar Sem troca de calor Na água salgada E vão aquecendo Com o tempo Então você deixa um Ele aquece Quando ele chegar Na temperatura ali Próximo de cortar Você entra com o outro Em paralelo Para ele Tem mais 10 15 minutos com o outro Depois você vai Para o terceiro Depois você volta Para o primeiro A gente vai ter uma meia hora Para fazer esse trabalho Aí dá tranquilo E está tudo certo Aí beleza Aí assim foi feito Aí fechou a água salgada Quando fechou a água salgada Toda né Com o MCA só na barra Eu fiquei lá Do lado do MCA Ele parece que cortava Com 95 Aí quando chegou ali Com 92 mais ou menos E a galera trabalhando Lá embaixo Eu e o Fares Tocando os MCAs E cuidando da máquina Ulisses Tatuzão Vavai Chefe Nelson Mecânico Eletrista No serviço Aí deu Mais ou menos Uns 8 minutos Aí o MCA começou A chegar perto Alarmou a temperatura Ele estava quase Para cortar Eu botei o 2 Pum Aí tranquilo Tem mais 10 minutos Fui lá e disse Olha Vavai 10 minutos Deu o primeiro MCA De tranquilo Aí daí a pouco E a água descendo Entrando no navio Eu sei que o segundo MCA Pum No estalar de dedo Foi embora Aí eu fui lá embaixo Vavai Segundo MCA Já foi Ele falou Bota o terceiro Eu já estava ruim Quando entrei Quando entrei com o terceiro Meu irmão Falei Fudeu Falei né cara O olho arregalado Assim correndo Para cima e para baixo O último MCA O primeiro quente Aí quando foi o terceiro Que já estava ruim Eu já voltei para o primeiro De novo Porque aquela altura Já tinha esfriado Só que em vez de ficar 7, 8 minutos Ele só tinha 2 ou 3 Aí eu fui para o segundo Fui para o terceiro Daqui a pouco De um MCA virava mais Aí pum Aí o navio apagou Aí o Vavai perguntou O que houve aí Geraldo Eu falei Vavai Não temos mais nenhum MCA Porque eles esquentaram os 3 E a gente já não tem A essa altura Já tinha passado meia hora E aí foi aquela confusão O que houve O que não houve Eu não soltava ver nada Jorrando naquela altura A dala cheia pra caralho E aí meu irmão Aquela loucura E tamo lá E agora E agora O que vai fazer Dá volta Não dá volta Válvula fora Uma válvula grandona Uma wafer Fora Tudo fora Ninguém Agora a válvula nova Não entra Uma confusão danada Puxa a talha Pega a talha Eu sei que quando o bicho Estava pegando Meu irmão Vocês conhecem o Tatuzão O braço dele É isso aqui O Tatuzão falou Dá licença aí galera Aí todo mundo se afastou Aí ele entrou assim No meio dos flanges Puxou cara Quando ele puxou o flange Ele falou Aí a galera Põe Fui uma válvula Ele soltou Aí chapou A válvula para Aí vedou tudo Aí abre o costado Aí para de vazar Ficou vazando um pouquinho Mas aí nós abrimos o costado Aí começou a esferir os MCAs Eu parti os MCAs Galera Aí pum Acendeu o navio Cara Puta que pariu Meu irmão Foi um sufoco Aí terminou Aí apertamos os parafusos Botamos lá Eu nem me lembro Se nós trocamos a válvula Acho que a válvula ficou A retenção ficou ferrada mesmo E a válvula que a gente tirou A gente voltou com a mesma Não me lembro mais Cara Isso aí os caras que vão lembrar Eu sei que foi um sufoco Cara Foram 40 minutos 20 e poucos acesos Mas 20 e poucos apagados Que foram os momentos mais tensos Que eu passei a bordo E graças a Deus Deu tudo certo O navio não existe mais A empresa não existe mais Mas a galera existe toda Passa régua Passa régua galera A gente se encontra aqui na CCM Boas águas Boa semana E feliz dia das mães Valeu pessoal E feliz dia das mães 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 E feliz dia das mães